ALEGRIA ALEGRIA Sem seu amor não sou feliz Você foi sempre o que eu quis Me abraça e me beija Quero te amar Quero te dar o meu amor Apaixonada eu estou Não importa onde seja Contigo quero estar Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão Minha doce ilusão É uma festa Quando estou contigo É festa Sem seu amor não sou feliz Você foi sempre o que eu quis Me abraça e me beija Quero te amar Quero te amar Quero te dar o meu amor Apaixonada eu estou Não importa onde seja Contigo quero estar Quero te amar As tigrenças Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão Você é minha paixão Você é meu tesão Minha doce ilusão É meu venha Minha doce ilusão 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 Antes de perguntar o telefone Vocês sabem qual da tigresas está aniversariando hoje?! É a Ellen Fala Ellen, você está aniversariando hoje? É, hoje eu estou fazendo 22 aninhos, e na verdade 2 mais 2 são 4, então eu tenho 4 aninhos. Você tem 22 anos hoje? É, 22. 22 anos, obrigada. Olha a galera. Obrigada. As tigresas todas vão cumprimentar agora a Ellen, beijinho de todas, as colegas, 22 anos, uma data muito importante, na vida de qualquer ser humano, e do apresentador também, né? Ellen, que Deus te dê o que você sonha da vida. Que Deus te dê luz, sorte, saúde, paz, felicidade, porque Deus já deu muito a essa mulher. Não é verdade? Quem nasce bonita como a Ellen, já nasceu privilegiada por Deus. Agora você não pode se desviar dos caminhos de Deus. É muito importante que você faça as suas orações, que você tenha sempre Deus, Jesus Cristo na sua vida, que você possa realmente ser, ter fartura, prosperidade, vitória e Deus. E tem um e-mail aqui que está mandando para você. Você quer ler? Você quer ler o e-mail? Ela está recebendo muitos e-mails do Brasil inteiro, mas a partir de agora vai disparar esse e-mail, te cumprimentando pelo tema. Estou adorando, está lindo aqui. Obrigada. Lê, pode ler. É. Gostaria de parabenizar, tigresa Ellen, por seu aniversário e lhe desejar muitos anos de vida. E se Deus quiser, estou em um desses anos. Ele te quer, Ellen. Caio Marcelo. É, Caio Marcelo. É, obrigada. Olha, eu gostaria... E um beijão no coração. Eu queria pedir a vocês, porque muitos dos e-mails que a gente recebe, as pessoas botam o endereço, o nome, mas esquecem de botar. É importante que vocês coloquem o lugar, cidade e estado onde vocês estão. E elas estão recebendo. São 1.500 e-mails por semana. Estão respondendo devagarinho, porque é muita gente, você que mandou o seu e-mail ou sua carta, vai receber a resposta. Agora...